Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Galerinha, questão de densidade, tá? Uma questãozinha de empuxo. E, galera, tinha uma questão muito idêntica essa na premonição. Na premonição a gente acerta várias questões, tá? Mais uma vez, a premonição foi um sucesso, acertamos várias questões. Mas quando a gente bota uma questão que é muito parecida com a questão que cai, é uma premonição da premonição, não é? Então, muito feliz, tá? Então, mais uma vez, vamos agora para a correção, questão 92, prova de código 02 da prova do CFS 1ª 2024, tá bom? Questãozinha sobre empuxo. Então, segue aqui comigo na correção. Um objeto de densidade igual a 2 gramas por centímetro cúbico, vou anotar essa informação, que dela vai ser importante, tá? Para a gente não se perder. Então, a gente tem a densidade do objeto, tá? Vou botar a densidade do O, igual a 2 gramas por centímetros cúbicos. Beleza. Está suspenso no A por um cabo inextensível de massa desprezível. Então, deixa eu entender aqui, tá? Eu tenho um objeto que tem aquela densidade e ele está suspenso por um cabo. Beleza? Nesse instante, um dinamômetro ideal... Ah, então aqui tem um dinamômetro, tá? Vou botar um dinamômetro aqui. O que o dinamômetro faz? Mede a intensidade dessa tração aqui, tá? Um dinamômetro ideal registra uma força de 10 N no cabo. Então, significa que a tração desse cabo aqui é igual a 10 N, tá bom? Sempre falo na plataforma. Gente, o dinamômetro no cabo, ele mede a tração do cabo, tá bom? Então, isso que vai acontecer. Mantendo ainda o objeto suspenso pelo cabo e estando agora o objeto imerso em um líquido parado, um líquido, um líquido estático, um líquido parado, que a densidade é 0,8 grama por centímetro cúbico. Opa! Densidade do líquido é 0,8 gramas por centímetro cúbico. Qual o novo valor da força registrada? Ou seja, qual o novo valor da tração? Então, vamos lá. Ele agora pegou um recipiente, contendo o líquido, e colocou aqui dentro o mesmo objeto, beleza? Ele quer saber qual vai ser o valor dessa nova tração. Bom, gente, o que tem aqui? Nesse primeiro momento, eu sei que o peso vai ser igual a 10 N também. Por quê? Porque se nesse primeiro momento o bloco aqui está parado, está em repouso, como ele diz aqui no texto, eu sei que tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. Então, se a tração vale 10, o peso vale 10. Esse peso não muda se jogar no líquido. Então, o peso aqui do corpo continua sendo igual a 10 N. Só que quando eu coloco ali o bloco dentro de um fluido, dentro de um líquido, vai aparecer uma outra força aqui para cima, que é o nosso empuxo. Beleza? E o que a gente vai fazer agora? Calcular o valor desse empuxo. Porque se eu descobrir o valor do empuxo, eu consigo descobrir o valor da tração também. Beleza? Então, vamos lá. Como é que se calcula empuxo para... Como é que se calcula empuxo? O bisozinho da plataforma. É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Então, é devagar, tá? Bom, lembra que o empuxo é a força que o líquido faz. Então, tem que ser a densidade do líquido. Depende do volume que está imerso. Então, esse volume é o volume imerso. E o G é a gravidade. Então, vamos calcular o empuxo. Densidade do líquido. Não tem. Tenho sim, a densidade do líquido está aqui. Eu só vou passar lá para o sistema internacional, porque a gravidade eu vou colocar 10, que é no sistema internacional. Então, passar isso aqui para o sistema internacional, é só multiplicar por 10³, tá? Então, vai ser 0,8 vezes 10³. Aí, vira quilograma por metro cúbico. Então, a densidade do líquido é 0,8 vezes 10³. O volume imerso. Quanto que vale esse volume imerso, tá? É todo o corpo que está lá dentro? É. Então, eu tenho que calcular quanto que vale o volume do corpo. Aí, eu lembro da fórmula, que é a fórmula da densidade. Denso é meu vô. Outro jeito que eu posto na plataforma para você gravar isso aqui, é você gravar aqui. Meu Deus vive, tá? É a fórmula da densidade para você gravar. Por que você vai usar essa fórmula para A, da densidade? Porque ele me deu a densidade do objeto, ele me deu a massa do objeto, então dá para descobrir o volume, tá bom? Então, vamos lá? Meu... Vou escrever desse jeito aqui, tá? Deus vive. Como eu quero descobrir o volume, eu passo a densidade para o outro lado. Então, vamos lá. A massa. Qual é a massa do objeto? Bom, se o peso é 10 e a gravidade é 10, a massa vale 1. Entenderam? Tá? A massa vale 1. Show? E a densidade do corpo? Vai valer... Mesma coisa, tá gente? Tem que passar para o sistema internacional. Vai dar 2 vezes 10³ kg por m³. Então, aqui vai ser 2 vezes 10³. Quanto que vai dar esse volume aqui? 1 dividido por 2 vai dar 0,5. O 10³ está embaixo, passa para cima. 10 a menos 3 metros cúbicos, tá? Por que metros cúbicos? Porque a densidade está em quilograma por metro cúbico. A massa está em quilograma, então o volume tem que estar em metros cúbicos. Entendeu? Vou pegar esse valor e vou jogar para cá. 0,5 vezes 10 a menos 3. E a gravidade? A gravidade vale 10. Com isso, a gente pode calcular o empuxo. Esse 10³ com esse 10 a menos 3 vai dar 1, né? Então, não precisa colocar. Se eu pegar o 0,8 e multiplicar por 10, vai dar 8 vezes 0,5. Multiplicar por 6 é a mesma coisa que dividir por 2. Vai dar 4 N. Então, nosso empuxo vale 4 N. Agora, pensa comigo, gente. Pensa comparar. Pensa comparar. Esse bloco não está em repouso? Tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. Se para baixo está 10, para cima tem que estar 10 também. Então, a tração vai valer quanto? 6 N. Então, para cima está 10, para baixo está 10. Então, quanto que o dinamômetro vai marcar? Quanto que o dinamômetro vai marcar? 6 N. Resposta letra B. B de Brasil acima de tudo. Bem-te, bem-quero você comigo, porque eu estarei com você até o final da sua preparação. Não deixe de comentar não, tá bom? Fui! Se liga aí na próxima correção. Vamos lá.